Ainda falando do estadual, a última partida da rodada foi entre Itabaiana e Sergipe, um super clássico. O Tricolor venceu com o gol de Paulinho Macaíba. A torcida estava lá, lotou o estádio. No Etelvino Mendonça, estádio lotado para ver o clássico da paz. De um lado, Itabaiana, que entrava em campo na terceira colocação. Do outro, Sergipe, naquele momento vice-líder do campeonato. E no meio, o primeiro lugar no quesito audiência, é que esse Homem-Aranha ficou famoso em todo o Brasil, depois de aparecer no Fantástico. Dessa vez, o Spider Tricolor estava ainda mais animado. É, mas o hit do momento não embalou os jogadores do Sergipe. O goleiro Max não teve trabalho algum. O mesmo aconteceu com o goleiro do Sergipe. Rafael Córdoba fez um jogo tranquilo no primeiro tempo. Bola na rede e só mesmo no intervalo com o nosso amigo super-herói. No segundo tempo, o time visitante voltou melhor. Vitor, Palito e Bruniotti pareciam entrosados. O Palito fez a jogada toda individual. E de bico assustou os donos da casa. E a Niki também quis resolver a parada sozinho, sem sucesso. Mais Sergipe, mais Vitor Palito. Mais uma bola para fora. O troco do Itabaiana foi mortal. Paulinho Macaíba acertou o canto de Córdoba. E saiu para comemorar. 1x0 o Itabaiano. Foi feliz ali de poder trabalhar e usar a bola por dentro. Eu consegui girar e poder tirar do goleiro. Depois do gol, o tricolor se animou e o jovem branco quase ampliou a vantagem. Mas não fez falta. Mais uma vitória. A terceira consecutiva. Para a festa da galera. Para a alegria do Spiderman. Está tranquilo. Está favorável para o tricolor. Que venceu o seu segundo clássico. Subiu para a vice-liderança do campeonato. E definitivamente, está em lua de mel com a torcida. A gente tem a consciência de que o grupo é bom. Os jogadores têm essa consciência. Precisavam de alguns encaixes. A equipe conseguiu encaixar bem. E conseguimos dar uma sequência de três vitórias. Eu acho que a equipe dá parabéns por aquilo que está mostrando. Tchau, tchau. 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 Tchau.